Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 4 plantas que vão te ajudar a combater cólicas menstruais e vou te ensinar a como fazer o chá. E vai ser um vídeo rápido, mas se você colocar em pratos que vai ser muito eficiente, tá bom? Vamos lá então conhecer as plantas? Olha a primeira planta que eu mostro para vocês é a erva de São João, mas não é o hipérico, é a erva de São João. Use sem as flores, somente as folhas. A outra planta é a mil em ramas, uma planta amarga, mas muito boa também. Uma planta analgésica, anti-inflamatória e excelente para combater cólicas. Essa daqui é o rubim, talvez uma das melhores, eu acho que seja uma das melhores, tanto para regular a menstruação, para combater as cólicas e também é um anti-inflamatório para o aparelho reprodutor feminino, muito, mas muito bom, o rubim. A outra planta, o melão de São Caetano, também é uma planta que eu quero que você inclua nesse chá. Vai fazer uma sinergia muito boa. E como é que você vai fazer o chá? Primeiro você precisa de plantas de qualidade, tá bom? A erva de São João não pode ter flores, não pode ter terra, não pode ser mofada, não pode ter madeira, tá bom? Tem que ser plantas de qualidade. Se você tem dificuldade em encontrar plantas de qualidade, converse com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo e vê se tem estoque e fala com ela lá, tá bom? Porque você vai encontrar plantas de qualidade como essas daqui. Se você quiser plantar as suas plantas na sua horta, no seu jardim, nos seus vasos, ter plantas medicinais e punks, nós também temos sementes, estacas e algumas mudas. Fala com a Larissa lá e vê o que é que tem disponível agora, tá bom? E pra você fazer o chá, como é que você vai fazer? Você vai colocar meio litro de água pra ferver e quando levantar fervura, você vai colocar uma colher de sobremesa de erva de São João, uma colher de sobremesa de mil em ramas, uma colher de sobremesa de rubim, uma colher de sobremesa de milão de São Caetano, tá certo? Ferveu a água, você coloca uma colher de cada planta. Desliga o fogo, abafa, abafa ou a sua panelinha, ou seu caneco, a vasilha que você tá fazendo fervendo a água. Você abafa, coloca um prato, um pires, um pano por cima pra segurar ali os ativos da planta, tá? Claro que não se perca com o vapor. Depois que esfriou o chá, você vai coar, vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá e você vai tomar esse chá durante o dia, tá bom? Se as suas cólicas são terríveis, sabe? Aquelas cólicas terríveis realmente, você pode iniciar esse tratamento uns 2 dias antes do período menstrual. Se não é, se é cólicas que vem somente e a cólica mais normal, você pode fazer isso quando começou a menstruação, você já começa a fazer esse chá. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que os resultados serão satisfatórios, tá bom? Viu só como é que é facinho pra você fazer o chá? Você também pode fazer tintura com essas plantas aqui e você pode deixar no conta-gotas, aí você pode levar pro trabalho, você pode levar para o passeio, aonde você for, você pode levar. É mais fácil. Você pode fazer a tintura com essas plantas aqui. Se você não sabe fazer a tintura, tem uma playlist no canal ensinando a como fazer tintura. Vai lá na playlist. Tem playlist ensinando a plantar, a como fazer tintura, a como fazer o chá, tá certo? Vai lá nas playlists do canal e você vai aprender a fazer tintura. Eu vou deixar também a playlist no primeiro comentário fixado. Vai lá no primeiro comentário e você vai encontrar essas informações também. Tá certo? Outra novidade que eu trago pra vocês, se você tem vontade de fazer um curso de fitoterapia e entender mais sobre plantas medicinais, como fazer tintura, como fazer o chá, conhecer plantas, os ativos das plantas, como é que funciona, vai ter um link aí na descrição do vídeo ou no comentário pra você adquirir um curso, um curso bem em conta e você vai ter as informações e poderá fazer os seus tratamentos e tratar você e a sua família, tá bom? É só ir no primeiro comentário. Tá certo, gente? Compartilhe essa informação e não se esqueça, usa plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.